Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E, gente, vou começar a dar faxina no ar, que é agora. Acabei de gravar o vídeo do tour pra vocês. Já saiu aí no canal. Se você não viu, volta aí e vê, tá bom? E agora, vou dar faxina aqui. A Michelle tá aqui pra me ajudar a dar faxina. E agora a gente vai ir ao supermercado comprar alguns produtos de limpeza que a gente vai precisar aqui pra limpar. E vocês vão acompanhar tudo aí comigo. Já cheguei aqui no supermercado já. E olha só, a Michelle tá aqui comigo. As meninas. Olha a Ruth. E é isso. Agora eu vou olhar as coisas, porque eu preciso de comprar as coisas pra gente conseguir limpar lá, né? Então eu vou comprar aqui. Gente, eu vou pegar esses paninhos aqui, olha. É um, não tem? Então eu achei bem baratinho. E a Michelle falou que ele é bom. Então eu vou pegar esses daqui. Olha só. Peguei quantos, Mendes? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Tem quatro, gente. Qualquer coisa que sobrar, eu vou e pego mais, porque eu gostei. Acabando de a gente chegar no supermercado, tá saindo uma correria, porque a gente tá super atrasada aqui pra dar a faxinha. Né, Mi? Enfim, gente. Ela tá ali. Enfim, a gente tá numa correria aqui e tal, mas eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei lá. Olha só, eu comprei isso aqui. Não foi muita coisa não, viu, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês as coisinhas aqui, porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver, né? Então, gente, o que eu comprei foram essas coisinhas aqui. Como eu falei com vocês, não é muita coisa. É o necessário pra gente conseguir limpar aqui. Comprei esses paninhos aqui, que vocês já viram aí no vídeo. O pano dele é de uma qualidade muito boa e ele é barato. Então, eu comprei quatro dele. Ó, quatro. É muito útil. Também comprei essa sacola de lixo aqui, porque eu tô sem. Depois da mudança, minhas sacolas acabaram, gente. Porque eu enfei tudo dentro de saco de lixo. Que é uma beleza. Comprei desse daqui. Comprei duas buchas, né? Comprei dois detergentes da Limpol. Ele é muito bom. Eu amo. Comprei esse uau aqui, que pra mim tudo é veja, né? Mas é uau. E é maravilhoso também. Comprei esse cheirinho aqui, né? Pra casa. Ele é de... Eu acho que é de lavanda, gente. Não tô achando aqui. Enfim, esse daqui do rostinho da Casa e Flor. Comprei também o Sif Mutiuso, gente. Ele é muito, muito, muito bom. Quem usa sabe. Comprei esse... Essa parte aqui da vassoura. Porque elas vêm de separado, né? Pra quem não sabe. Então eu comprei essa parte. E vou mostrar pra vocês. Que eu trouxe o meu rodo que tá ali. Então eu só vou tirar o cabo lá. E colocar aqui. E boa. E é isso, gente. Essas daqui foram as comprinhas. E agora, gente. Eu vou começar a limpar aqui. Vou começar pela cozinha. A Michele tá aqui, olha. Ela vai começar pelo banheiro. E eu vou ficar aqui na cozinha. Então, bora lá pra faxina. E eu vou ficar aqui. E eu vou ficar aqui. E eu vou ficar aqui. Gente, só vou botando aqui. Quando vocês vão de passar o fogão e tal. Você usa essa parte ou essa aqui? E contem nos comentários. Eu tô usando essa aqui agora. Gente, realmente esse pano aqui é ótimo. Olha só. Eu passei só essa vez aqui. Já limpou praticamente. E já limpou praticamente. Recomendo. Agora eu vou passar pra limpeza aqui de cima. Mas eu não vou fazer muita coisa. Mas eu não vou fazer muita coisa não, gente. Só vou pegar um paninho assim, mais sequinho, né? Passar um cifre. E boa. Porque a gente tá super apresado aqui. Primeiramente, que eu nem alcanço lá em cima. Olha só. É já ouviu, né, gente? Vamos por onde eu consigo fazer aqui. E eu só consegui passar até aqui. O Guilherme vai ter que passar lá em cima. Ou arrumar uma escada, gente. Eu não tenho no momento. Uma nota aqui, gente. Eu só vou conseguir limpar essa parte ali em cima. Eu não vou conseguir agora. Ou eu tenho que pegar uma cadeira depois. Não sei o que que eu tô arrumada. Mas eu só vou conseguir limpar aqui embaixo. Ai, gente. E olha que eu não sou tão baixa assim. Mas, claro que é. Que susto. Então é isso. Vou fechar aqui, ó. É isso, né, galera? Fazer o quê? Agora eu vou continuar. Aqui em cima eu não vou conseguir limpar. É isso. Então, gente. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar só um paninho e passar o cifizinho. E tá bom. Só aqui que eu acho que eu vou passar. Não sei o que que eu vou fazer. Vocês estão acompanhando aí. Gente, eu tava limpando essa parte aqui, né? Daí eu fui e descobri. Porque no vídeo do Turo eu falei que eu não sabia usar esse aqui, né? Não sabia como funcionava. Agora eu aprendi, olha só. Então, você puja aqui e ele trava, olha. Fica todos esses aqui. Agora eu entendi. Eu não tinha conseguido, gente, no vídeo do Turo. Deu certo. Agora bora pra limpeza novamente, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu dei uma básica limpeza aqui na cozinha. Isso aqui ainda eu vou guardar, tá? Mas é que agora não, que eu não sei nem onde eu vou guardar. Mas eu dei uma básica limpeza, assim, nos armários por alto aqui e tal. Depois eu explico pra vocês. Mas consegui. E aí, eu dei uma básica limpeza. Juntou tudo aqui. Daí eu vou aspirar aqui com o aspirador, olha. Eu peguei o lixo maior com a mão mesmo, coloquei já dentro daquele saco ali. Mas como você quer mais poeira, eu vou aspirar. E aí, eu dei uma básica limpeza. Gente, é o outro dia já. E eu tô aqui pra finalizar esse vídeo, porque eu esqueci de finalizar ontem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da faxina. Infelizmente, eu não consegui gravar muita coisa, porque a gente tava na maior correria. Porque a gente fez tudo ontem, então, tava na maior correria aqui. Mas o que eu pude gravar pra vocês é o prazer. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar seu like. E ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo meu. E também não perder nenhum vídeo do Diário da Dança, tá bom? E, gente, através desse vídeo aqui, eu vou agradecer a minha amiga Michelle por ter me ajudado na mudança, na faxina. Eu sei que foi uma correria, mas ela tava ali me ajudando e tal. Então, através desse vídeo, eu vim agradecer você, viu, Bi? E, gente, ela também tem um canal no YouTube. Vão lá se inscrever no canal dela. Os vídeos dela são muito bons e eu amo assistir. E o link do canal dela vai estar aqui na descrição, tá? Ela tá quase batendo 100 inscritos, então vamos lá ajudar ela, tá? Gente, eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. E tô muito feliz de ter vocês aqui comigo pra acompanhar tudo, pra estar bem pertinho de mim. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma